Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogério Mida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento a esse vídeo, recadinhos rápidos para vocês. Primeiro recado, curte o vídeo, sua curtida é importante. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo, divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convido você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações. Dados os recados, meus amigos e amigas, vamos dar prosseguimento a esse vídeo. Pessoal, vou trazer para vocês aqui uma aquisição de Blu-rays, de filmes e séries. Eu ontem estive em Brasília e aí fui conhecer lá. Eu já tinha ido, em 2011 eu fui na Feira dos Importados. Aí tinha 13 anos que eu não ia lá nesse local, que é uma espécie de um shopping popular. Só que lá você encontra praticamente tudo. Lá tem de produto cosmético, vestuário, eletrônico, game, produto para pesca, ferramenta, enfim, bijuteria. Tudo você pensa, decoração para casa. E assim, eu encontrei lá, eu andei e fui perguntando, consegui encontrar duas bancas de mídia. Como o cara vendia mais DVD, só que os DVD deles eram aqueles DVDs no saquinho mesmo, muito simples. E eu conversei com ele e ele me indicou outra banca lá que o cara vendia o Blu-ray. O Blu-ray, o que eu vim aqui, eu vou pegar é Blu-ray, não vou pegar DVD. Aí acabei aqui fazendo até uma boa negociação, o preço dele estava muito bom. O preço do seriado estava o preço normal mesmo, que é cobrado aí na Shopee, Mercado Livre, que é em torno de R$25 a R$30, né. Os filmes, R$12. Geralmente o filme é R$25 a R$30 também, né. Então, o seriado, o seriado é mais caro, né. O seriado em Blu-ray, ele costuma ser de R$30 a R$35. Ele fez, né, pra mim R$25, o preço dele realmente estava bom. Veio aqui, vocês vão ver, tem tudo estojinho, né, original do Blu-ray. E vou mostrar pra vocês, né, pessoal, aqui, essa, né, muito tempo que, só no Sebo mesmo, né, que eu já comprei mídia física, assim, presencial, né. Então, lá eu pude escolher, ele me deu um tablet, eu fui vendo, assim, os filmes que ele tinha, né. Ele tem um catálogo no tablet, eu vou passando e... Só que os filmes que ele tem, ele não tem filmes, por exemplo, filmes antigos do Van Damme, do Stallone, não. Ele tem filme atual, né. Filme que ou passou no cinema recentemente, ou aqueles lançamentos da Netflix e da Amazon. Realmente, ele quer filme genérico, esse filme não... Aí eu preferia, assim, escolher alguns títulos aqui bem interessantes, que são títulos de coleção, pessoal. Aqui tá a sacolinha, com o sorriso, né, agradecemos a preferência. Vou tirar aqui, ó, os filmes. Lembrando, pessoal, que são filmes autorados, tá, pessoal? Porque são filmes mais recentes, então esses filmes não foram lançados de forma oficial no Brasil. Já respondendo alguma pergunta que pode surgir, ah, esse filme aí é autorado, é autorado, pessoal. É... não é filme... todo mundo sabe disso, né, tá cansado de saber que os lançamentos oficiais no Brasil, principalmente o lançamento, acabou. Então, o mercado é autorado mesmo aí, tanto na internet, como às vezes você encontra em um lugar ou outro, o pessoal vendendo. Aqui, pessoal, vou começar aqui com esse seriado da Disney, Ashoka. Eu ainda não vi, comecei a ver um outro ontem, né, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, o Blu-ray, né, tá aqui a capa, bem impressa. Olha aqui, aqui, apenas um disco, ó, Ashoka. Esse aqui é o seriado Star Wars. Pessoal, lembrando que você mantém o seu celular na vertical pra você ter a melhor qualidade do vídeo, tá? É... se você estiver assistindo pelo celular, recomendo que você assista pela posição vertical. Tá bom? Porque se você colocar na horizontal, você vai ter tarde. Então, aqui você consegue pegar a imagem melhor, tá? Então, esse aqui, o filme, pessoal, que eu não assisti, que foi muito criticado, né, que é o Napoleão, mas é do diretor Ridley Scott, e temos o ator do Coringa aqui, o Joaquim Phoenix, interpretando o Napoleão. É aqueles filmes escolares, né, aquele que você tem que assistir pra fazer um trabalho. E, assim, eu achei importante ter esse filme mesmo, que é um filme criticado, mas acredito que tem alguma coisa útil aqui, é um filme histórico, né? Então, uma superprodução, eu resolvi ver pra mim ter minha própria opinião, né? Já que a crítica foi muito negativa com esse filme, né? Esse filme, realmente, ele não foi bem avaliado, né? Mas eu vou conferir. É... e aqui, pessoal, outro seriado que eu vi um episódio ontem, que é a Acólita, não conheço esse personagem, né? É um personagem Jedi, a primeira temporada da Star Wars, ó. Olha aqui pra vocês verem o disco, bem legal o disco, né? E aqui, olha só, legal, bacana, né? Pessoal, agora eu tenho o Blu-ray do Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Eu não sou muito fã de anime, pessoal, mas como se trata do Homem-Aranha, Marvel, e esse filme fez muito sucesso, eu peguei. Realmente, eu até pensei em pegar o Aquaman 2 em Blu-ray, mas aí eu já tenho ele em DVD, aí o DVD tá muito bom. Então, eu dei preferência aqui, eu tinha que escolher, eu fiquei com uma aranha aqui, no Aranha-Verso. Depois eu vou estar assistindo esse filme aqui. Olha só aqui o disco, ó, bem legal. Testei, tá com uma excelente imagem e som. Pessoal, o Sonic 2, eu tenho o primeiro oficial, né? Que eu até comprei no locador, e esse aqui tá esgotado ainda, não tô encontrando. Aí resolvi pegar aqui o Sonic 2 pra completar a coleção. Aqui, ó, tem esse vermelhinho que é o inimigo dele, né? Depois aí vai ter vídeo no canal aí de análise do filme, né? E ainda não vi, filme inédito, não vi o Sonic 2, não vi o Homem-Aranha no Aranha-Verso, não vi o Napoleão e não vi essas séries. Todas inéditas. Pessoal, esse aqui é o Transformers que eu também comprei pra completar a coleção, porque eu, né, eu tenho o Transformers, eu tenho ele até o 5, né? E tem o Bumblebee, né? Então, faltou esse Transformers pra coleção. Eu tenho que ter, né, o Transformers. Como é que eu fico sem um Transformers pra coleção? Aí, esse aqui foi pra completar a coleção. Ainda não testei. Vi esse filme no computador, que o meu sobrinho tinha baixado pra mim, baixou no meu HD, eu assistia no computador, espelhei na televisão, né? Só que, assim, eu quero ver ele novamente em Blu-ray, a imagem não tava muito boa no que tava no computador, não tava tão legal. Esse aqui eu acredito que eu vou ter uma imagem, uma qualidade melhor. Pessoal, esse aqui é o Caça Fantasmas, o Apocalipse do Gelo. Esse filme é o último Caça Fantasmas que passou no cinema, é um filme atual, né? Também eu tenho a coleção Caça Fantasmas. E eu ia completar a coleção mesmo, né, pessoal? Completar a coleção. Aqui. Deixou até o cartãozinho da loja. E aqui, pessoal, esse filme, O Predador, né? A Caçada. Eu tinha comprado uma vez Blu-ray na Shopee, só que, como eu confiei no vendedor e liberei a venda, depois foi complicado, né? Aí eu tentei falar com o vendedor, o filme deu... Enfim, não deu certo. Foi logo no começo, quando eu comecei a comprar, eu não sabia usar aquele método de reclamação. Aí peguei novamente, né? Porque o outro filme até joguei fora. Esse aqui eu assisti ele na íntegra ontem. Um som e imagem excelente. Assisti no inglês, né? Porque como eles falam o idioma indígena lá, então achei melhor. O som também em inglês é melhor, né? A qualidade do 5.1 DTS. Então tava muito bom o som. A imagem perfeita, né? Imagem de 1080p, como tá anunciando aqui na capa. Esse é o filme aqui, O Predador a Caçado. Esse filme é bom, pessoal. Esse filme tá disponível na Star. Quem for assinante Star vai ver lá. Não sei nos outros streams, mas na Star... Na Star mais, ó. É na Star mais. Distribuído pela Fox, né? Pessoal, então é isso aí. Essas foram as aquisições aqui pra minha coleção desses Blu-rays, né? Sendo aqui dois seriados, né? Vou fazer uma revisão aqui, né? Foram dois seriados Star Wars, ó. O Ashoka. E aqui o Acólita, que eu já comecei a ver o Acólita. Predadora Caçada. Caça Fantasma Apocalipse do Gelo. Transformers Despertar das Feras. Sonic 2. Homem-Aranha no Aranha Verso. E o filme do Napoleão aqui, que é o filme épico, né? Então aqui eu peguei esses seis. E aqui mais esses dois seriados, né? Do Star Wars. Ok? Então tá aí, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.